Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e estamos de volta para mais um vídeo da nossa série Top 3 Decks Clash Royale Série na qual eu trago os 3 melhores decks para cada carta e como vocês viram aí, os 3 melhores decks de Golem de Elixir O Golem de Elixir é uma carta que não está tão forte assim no meta atual por diversos fatores As cartas que entram no seu deck estão nerfadas ou estão muito fracas e também o Golem de Elixir não é uma carta tão versátil assim Mas não é porque o Golem de Elixir não é uma carta versátil ou as cartas que entram no seu deck não estão tão boas assim Não significa que não dá para utilizar, dá para utilizar, embora você tenha que tomar muito cuidado Decks de Golem de Elixir tem que saber utilizar porque se você não souber jogar rapaziada, vocês vão perder Muitas pessoas acham que deck de Golem de Elixir é só atacar um monte de carta e torcer para dar certo Em tese, sim, muitas das vezes sim Só que você tem que ficar ligado com muitas coisas Hora de jogar, tudo isso influencia E é um deck difícil de defender, realmente é um deck muito difícil Mas para isso você tem que saber algumas técnicas dos decks em si Porque é aquele deck, se pegar counter vai ser muito difícil de ganhar Lembrando que essa é a parte 1 dos decks Foi bem difícil achar decks de verdade porque não tem tantos decks assim Então caso vocês queiram parte 2, deixa 500 likes aí Se bater 500 likes eu trago a parte 2 E também vou deixar uma playlist aí nos cards com todas as cartas que eu já trouxe Tem só deck meta, só deck fera Enfim rapaziada, indo para o primeiro deck Decks 1 de Golem de Elixir com Bruxa Sombria e Fúria Praticamente todos os decks de Golem de Elixir vão conter essas cartas aqui Então não precisa ficar achando algo diferente Caraca, cartas iguais? Não Praticamente todos os decks são iguais Porém com estratégia diferente Esse deck aqui é aquele deck para, mano, você ir para cima Você tem algumas cartas de defesa Como o Dragão Infernal Até mesmo a Bruxa Sombria em algumas ocasiões dá para utilizar Embora ela esteja nerfada e isso querendo não acaba atrapalhando um pouco Mas o segredo está em combo bem elaborado e taca a folha É praticamente isso Esse deck é muito quebrado Só que você tem que saber jogar Só que é aquilo A estratégia desse deck é atacar, mano Apenas isso Vocês vão ver como que ele é forte Bora lá Bom, rapaziada Está jogando aqui contra o XX Scorpion XX Do último amanecer Boa sorte Bom, rapaziada Você pode jogar o Golem de Elixir de primeira Nesse deck aqui com Fúria Só que você tem que fazer um combo com Curadora Tá ligado? Porque, mano, não acaba compensando Você precisa sempre fazer combos com Curadora em deck de Golem de Elixir Não importa qual for o deck Você precisa da Curadora Bom, talvez possa ser X-Bista, tá? Então eu só vou ficar circulando o deck Para conhecer o deck do oponente Agora eu acho que é Corredor Por ter Flechas A gente vai conseguir dar conta da Pirotécnica Ah, não Cara, Bombardeira é bem Counter do deck de Golem de Elixir Só para avisar Então vai ser um pouco complicado isso aqui Mas... Vou ignorar, ok? Vou ignorar e ir para cima Decks de Golem de Elixir em algumas ocasiões Vocês podem ignorar, ok? Só que em algumas ocasiões Não é sempre, tá, rapaziada? Aqui eu jogo Fúria Show Curadora consegue fazer a boa Olha o Dragão Elétrico Cara, essa ajudinha do Dragão Elétrico faz muita diferença O problema é que o bichão acaltera muito bem Boa Flechas aqui para o Dragão Elétrico bater um pouco mais Beleza, mano A vantagem vai ser dele de começo Num de Elixir Ele precisa levar a partida num de Elixir Se não... Se ele não levar, a gente ganha Porque no 2 de Elixir ele não consegue fazer combos Mas para isso Eu não posso ficar jogando o Golem de Elixir toda hora Para não ficar dando Elixir para ele, entende? Então é muito importante, rapaziada Vocês saberem dessas coisas Golem de Elixir é uma carta que tem suas vantagens Mas ao mesmo tempo tem suas desvantagens Que é essa questão de dar Elixir para o seu oponente Bom Eu não lembro se ele tinha bola de fogo Mas eu vou arriscar jogando isso aqui Show Aqui eu jogo o Golem de Elixir Bruxa sombria Ele vai pintar uma bola de fogo Boa, rapaziada Ele não vai defender Só para avisar Ele não defende Ele não vai defender, rapaziada Só para avisar isso aqui Cara Olha lá Olha lá Olha como vai Olha como vai Boa Ótimo Teve que usar o bichão lá Caraca, ele defendeu bem, tá? Só para avisar Só para avisar que o Homem defendeu bem Ok Que eu jogo isso aqui Ele mandou um pouco bem essa escavadeira Eu jogo o Espírito Curador Para não tomar tanto dano assim dos bichões Eu jogo o Golem de Elixir Show Bola de Fogo quebrou um pouco a gente Isso é fato Aqui eu jogo o Bruxa sombria de trás Flechas no Bombardeiro Essa carta quebra muito Quando coloca duas curadoras em arena, rapaziada Esquece Só para avisar Fica muito bruto Vocês vão ver que Olha o dano lá Olha o dano lá, rapaziada Não tem como ele defender Já era Não tem como Quando acontece isso De você querer ficar defendendo o tempo todo Você vai tomar Bom, rapaziada Próximo deck Decksão um pouco semelhante ao outro Até mesmo na questão da estratégia Mas é o seguinte Não tem tantas opções assim Eu sei que muitas pessoas podem falar Ah, meu amigo criou um deck lá de Golem de Elixir Que está muito forte Rapaziada Eu estou falando do meta Não do deck do seu primo Do seu amigo Esses decks aqui São pegos em questão de estatísticas Então Essa foi uma solução Que eu encontrei Bárbaro de Elite No lugar da Bruxa sombria Zap no lugar do Espírito Corador Embora o Zap Acaba sendo muito bom Em algumas ocasiões Com o Bárbaro de Elite Caso você queira pressionar Taca o Zap Em cima do exército Alguma outra coisa do tipo E até mesmo Para ajudar o Golem de Elixir Enfim, mano Vou estar mostrando Como que joga E bora lá Está jogando aqui Contra o Isaac Burrito Do Crazy Crabs Boa sorte Bom, rapaziada O Import Caraca De novo, é? Não sei se vocês entenderam O que eu queria fazer Mas eu fui muito lento, ok? Perfeito A deckzão com Arqueiro Mágico Quase certeza que é isso Eu jogo Curadora Terremoto Beleza É o com Arqueiro Mágico mesmo Aqui eu jogo Drag Elétrico Show Não, não é com Mago de Gelo? Ué Aqui eu jogo isso aqui Show Ótimo foguete dele Mas agora ele não vai ter Elixir para os Bárbaros de Elite E esse é o intuito do deck Você gastar Elixir Do seu oponente E, mano Olha lá Olha a Torre do Rei Como já está A gente vai dar Três Coroas nesse cara Isso é certeza Só para avisar Como eu tenho as flechas aqui Eu consigo counter O Destruidor de Muro Caso ele jogue Que é o que eu já estava esperando E GG Três Coroas garantidas? Não sei dizer, rapaziada Porque ele tem um foguete O foguete é uma excelente carta Para counter A Nosso deck Então, querendo ou não Não pode Conmemorar a vitória antes Mas em contrapartida A gente acaba tendo vantagem Contra esses decks assim Só você levar a partida Para o dobro Sem perder a torre Cara, eu dei vantagem Para ele aqui Não sei se vocês perceberam Eu vazei um pouco de Elixir, tá? Cometi um erro Mas Está de boa Ele vai jogar o foguete Já esperava Cara, não é a melhor opção Fazer isso Ele vai jogar mais alguma coisa Na real Eu tenho que tomar cuidado Porque ele Cara, eu vou só me defender, tá? Eu poderia atacar Tudo mais Mas eu vou me defender Que é mais negócio Que eu jogo flechas Show de bola Belezinha Que eu jogo uns A pisão Ciclo a fúria Só para ir ciclando o deck Jogo o dragão infernal Bárbaros de elite Eu só vou ficar ciclando o deck, tá? Rapaziada Eu não vou atacar E se eu fizer um combo forte Agora eu ataco Bom, agora eu ataco Ele gastou o foguete Que era a carta que ia atrapalhar a gente A gente vai para 3 coroas Se não der 3 coroas Não tem problema O importante é que a gente Não vai deixar ele jogar Já que ele gastou A principal carta de defesa dele Ih, vai dar 3 coroas, rapaziada? Olha o dragão infernal Olha o dragão infernal Olha o dragão infernal 3 coroas Quase foi para casa Bora para o próximo deck Bom, rapaziada O próximo deck É o melhor de Golem de Elixir Sem sombra de dúvidas Não tenho o que falar Sem contar que é um deck Com estratégia Não é só que nem os outros decks Você pegar e tacar Golem de Elixir O tempo todo Não Esse deck aqui tem um pé Uma cabeça Não que os outros não tenha Mas esse aqui tem uma estratégia específica Se vocês seguirem a estratégia Chance de vocês se darem bem com o deck É muito grande Vou estar mostrando aqui como que joga Bora lá Bom, rapaziada Tá jogando aqui contra o Dr. Bruinder Do Doge Corps 2 Cara, primeiramente Joga Cabana de Bárbaros E só vai ciclando o deck Cara Apenas isso Segura a partida Até o dobro A gente vai jogar Uma match complicada Deck de Extremas cartas de bait E como vocês estão vendo Nosso deck não tem tantas cartas assim Pra counterar Mas Enfim, mano Seguimos aqui Aqui eu jogo O Baby Dragon Aqui eu jogo Curadora Perfeito Só pra dar conta disso Beleza, mano Aqui eu jogo O Dragon Elétrico Só pra counterar o Morteiro Senão ele vai acabar Com as minhas cartas E beleza Aqui eu jogo isso aqui Show Cara Eu não deveria fazer Essa jogada Nossa Compensou Mano Se ele não joga O Exército de Esqueleto A gente ia ter problemas Porque ele ia ficar Muito na vantagem Então a gente conseguiu Igualar essa vantagem Agora Meramente Na real Não joga o Golden Elixir Pô, mas o deck é O Golden Elixir Sim, é Não joga Antes do dobro Você só vai jogar Antes do dobro Se você ter certeza Que você tá uns Cinco de Elixir Na frente do seu oponente E sua mão tá perfeita Apenas isso, cara De modo geral Não jogue, cara É muito importante Eu jogo isso aqui Pra counterar o bichão ali Show Aqui eu vou jogar O Espírito Curador Pra counterar Esses Esqueletinhos Embora eles vão causar Muito dano Porque não é a melhor defesa Show Aqui eu jogo isso aqui Pra cá Perfeito Ignora, tá Se esse Goblin com Dardo For pra cima Deixa ele bater Não tem problema Que eu jogo agora Perfeito GG, mano A gente tá fazendo A partida certinha É assim que você tem que jogar Com o Golden Elixir Tipo Não tem uma maneira correta Mas essa é a maneira Mais aconselhável Tá ligado Porque você acaba tendo Controle total da partida É sempre importante Você ter o controle Da partida Aqui o que eu vou fazer Vou jogar a Curadora Perfeito Aqui eu jogo isso aqui Pra cá Só pra puxar aqui Beleza Eu não vou jogar O Golden Elixir Até eu ter certeza Que a gente tá bem E por que que eu não Vou tacando o Golden Elixir E torcer pra dar certo Primeiro Se ele conseguir defender bem A vantagem total dele Tá ligado Então acaba não compensando Aqui eu jogo O Barril de Bárbaro E se você também Segura até o Triplo Dependendo da match Que você tá jogando contra Você ganhou Porque a ideia Ó Vou jogar agora Por que que eu vou jogar agora Um Tô muito na vantagem Dois Aqui eu puxo tudo pra cá Pera aí Só que eu preciso Da Curadora Pra fazer combo Então acho que eu Dei uma vaciladinha Aqui agora Que eu jogo O Barril de Bárbaro Show É eu vacilei um pouco Mas a gente tá com o Elixir Então tá suave Que eu jogo O Barril de Bárbaro Tá Perfeito Que eu jogo Espírito Curador Aqui eu jogo Tornado Ótimo Beleza 1800 Aqui eu jogo Curadora Vamos lá Rapaziada Beleza Não vou gastar Que eu jogo Isso aqui Aqui Só pra chamar Atenção Não chamou Cara Eu jogo Barril de Bárbaro Show Eu jogo Isso aqui 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 O bichão Tá dando Suporte Aqui eu Puxo tudo Pra cá Beleza Aqui eu jogo Espírito Curador Pra dar Conta disso tudo Jogo Isso aqui Aqui Isso aqui Aqui Isso aqui Aqui Vamos Cara A partida É difícil De verdade É uma partida Muito complicada Porque tem Muita carta Você tem que ficar Ligado o tempo Todo Isso aqui Boa Ai caramba Preciso dar conta Disso logo Ok Vou ter que ir pra cima Agora rapaziada Vou pra cima Boa Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Pra cá Isso aqui Show Ah Não conectou na torre Não Isso aqui Vem pra cá Uff Meu Deus Cara Foi uma partida Muito estudada É o que eu falei Não joga o Golem de Elixir A coisa começou A ficar ruim Quando eu joguei O Golem de Elixir Você tem que jogar Em momentos Muito estratégicos Bom rapaziada Esses foram Os 3 melhores decks Com o Golem de Elixir Comenta aí Qual que você mais gostou Qual que você joga Ou qual que você vai jogar E o porquê Lembrando Esses 2 decks aqui São mais agressivos Aquele deck Que você tá Que vai pra cima Esse aqui Mais controle Joga na calma O momento que eu joguei O Golem de Elixir Foi o momento Que deu ruim Mas não é sempre assim Foi por conta Do deck Que eu tava jogando contra Muito counter Pressão O tempo todo De esqueletos Isso aquilo Então Acabava quebrando Mas enfim É importante que vocês Saibam dessas coisas Porque é uma carta Perigosa Dependendo se você Não souber jogar Com Enfim Rapaziada Se curtiu o likezão Tamo junto Até a próxima Fui Tchau Tchau